Condenada a indenizar três pessoas por dano moral, a empresa que promoveu o show da cantora Madonna em Porto Alegre. A apresentação da Popstar foi realizada na capital gaúcha em dezembro de 2012. Em torno de 43 mil pessoas lotaram o Estádio Olímpico em Porto Alegre para ver o show da Popstar Madonna no domingo, dia 9 de dezembro de 2012. Era o encerramento da turnê no Brasil e a apresentação, que estava marcada para iniciar às 7h30, só foi começar mesmo por volta das 11h10 da noite. O atraso de quatro horas no início do show provocou diversos tipos de transtornos, especialmente para quem veio do interior do estado em excursões para assistir o show de Madonna na capital gaúcha. Muita gente entrou com ações na justiça contra a empresa promotora do evento, pedindo a reparação de danos morais e o ressarcimento de despesas. Este juiz, que julgou alguns dos processos que ingressaram no judiciário, explica que somente uma das pretensões tem sido acatada. A opinião da minha turma que eu estou seguindo é que cabe sim o dano moral. O que não cabe é o ressarcimento da despesa. Por quê? Porque a pessoa assistiu o show. Ainda que tenha demorado quatro horas para assistir a sua artista, a sua cantora, ela acabou assistindo o show. Então não se devolve o dinheiro gasto com o ingresso, mas se dá sim um valor, um valor um quanto extra atido de danificação moral, para compensar um pouco esse prejuízo moral de espera de quatro horas. Magistrado também reconhece que as decisões de outros juízes em relação ao caso não têm seguido um padrão, mas afirma que o grande volume de ações sobre o episódio deve trazer mudanças. Na verdade, a jurisprudência está um pouco dividida a nível do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 16 colegas trabalhando na turma recursal, que são responsáveis por julgar em segundo grau as ações das pequenas causas, como se diz, no Juizado Especial Cível. E esses 16 colegas ainda não uniformizaram a jurisprudência. Mas está agora por sentarmos junto os 16 juízes e uniformizar a nossa jurisprudência sobre esse aspecto do show da Madonna.